Eu sou a Evelyn e vou falar um pouco mais sobre o cavalo no jogo de xadrez. O cavalo é uma das peças mais importantes do jogo de xadrez. O cavalo é a única peça que pula sobre as outras. A única peça que pula para a cais de cor contrária formando um círculo de ataque. O cavalo ataca até oito casas. Nas bordas, sua eficiência cai pela metade. Um, dois, três, quatro, cinco. Por isso que se diz cavalo nas bordas, desgraça atrás. Bom, obrigada por hoje é só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.